Eu nunca vi, porque o Kardec relata, na revista Espírita, que esse Espírito trouxe diversos desenhos sobre o planeta de Júpiter. Desenhou construções, inclusive o Kardec menciona que eram construções belíssimas, que nada se comparava com o que tinha aqui na Terra. Só que eu nunca vi esses desenhos, não sei se isso foi lançado, não sei se existe, não sei se tem livro. Ele relata a ideia e o desejo de que aquilo um dia virasse livro e tal, mas realmente não sei, ou se se perdeu, infelizmente. Eu vi uma vez um desenho, acho que era da casa de Mozart, que tinha uma construção com símbolos e tal, e eu vi um rascunho, não sei se saiu de alguma obra dessa. Mas com relação a desenhos, tem também num livro, não é a Igorina? Que ela desenha o Nosso Lar, pronto, essa é a questão do Nosso Lar. Cidade no Além, Cidade no Além. Isso, isso, é. Eu não lembro quem foi o Espírito. Acho que foi junto com o André Luiz. É, mas esse livro eu já li, lá tem de fato desenho da Cidade no Nosso Lar. Desdobramento, né, só que ela não era uma desenhista, então ela vai num desdobramento, depois volta e... É muito bonito. E põe ali mais ou menos o que a gente pode... Inclusive o pessoal da moça dela lá no centro fez uma maquete do Nosso Lar. Olha! Montou com cartolina, papelão, isopor, essas coisas assim, montou uma maquete, ficou muito legal. Que legal! Durante o tempo ficou exposto lá, agora estão montando outra, uma outra cidade. Não sei qual é o nome da cidade espiritual, mas é muito legal. Bacana! E falando nessa questão das colônias, né, do Nosso Lar, assim, quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu pai, a gente também pode compreender que sejam essas colônias? Porque essa colônia espiritual não é um mundo propriamente dito, né? É uma cidade vinculada a um mundo, né? Uma cidade espiritual vinculada a um mundo. No caso que a gente conhece, é a vinculada à terra, que a André Luiz traz pra gente com riqueza de detalhes. Mas, sim, é claro que a gente pode entender assim. Podemos entender também que essas muitas moradas na casa de Deus é o próprio estado íntimo das almas. Não necessariamente um lugar circunscrito. E esse estado íntimo das almas, eles são absolutamente diferentes. Dependendo da nossa vida, do que a gente faz, do bem ou do mal que a gente planta, a gente constrói esse mundo íntimo, o céu ou o inferno. E entre o inferno mais doloroso e o céu mais sublime, existe uma variedade infinita aqui de matizes, de combinações. E que cada ser humano está vivendo. Você pode estar do lado de uma pessoa, ou qualquer duas pessoas estarem do lado uma da outra, e uma está num verdadeiro estado infernal. Pelos erros que cometeu, pelos crimes que acabou cedendo aos impulsos, pela maldade que deu pra vida, a vida vai devolver a maldade. A vida não erra, ela devolve pra nós tudo aquilo que a gente dá pra ela. E o outro, pela resiliência, pela resignação, pela fé em Deus, pelo amor, pela caridade, pela paciência, pode estar vivendo num estado de espírito celestial. Talvez habitem o mesmo ambiente, o mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes, né? A gente pode encarar sobre essa ótica também. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.